A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por seu ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. David Poichot Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 13, versículos 13, Que sentimentos profundos essas bênçãos despertam dentro do nosso ser. Acredito, porém, que isso não ocorre com todas as pessoas. As inúmeras bênçãos que essas palavras podem conferir estão desaparecendo no coração de muitas pessoas hoje nos dias atuais. E isso nos fala a respeito de três fatores importantes. Primeiro, o amor de Deus. Segundo, a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo. E terceiro, a comunhão com o Espírito Santo. Comunhão significa comunicar-se com alguém, viajar juntos, transportar-se juntos. O esplêndido desenvolvimento dos transportes tem feito do mundo uma grande aldeia global. Por meio de rápido e conveniente sistema de transporte, pessoas de todo o mundo compartilham o que é necessário para satisfazer suas necessidades culturais, políticas, econômicas, militares e científicas. Não é exagero dizer que podemos medir uma civilização pelo desenvolvimento do seu sistema de transporte. Suponhamos que este global sistema de transporte fosse, de um momento para outro, levado a uma paralisação. O mundo inteiro se tornaria um verdadeiro inferno. Quase todo tipo de trabalho terminaria por paralisar-se. As cidades sofreriam fome e frio, quando o alimento e os estoques de combustível tivessem acabado. As áreas rurais e as fábricas se veriam inundadas de montanhas de produtos agrícolas e mercadorias em estado de decomposição, visto que os canais de comercialização estariam obstruídos. O transporte não é uma comodidade que se possa dispensar. Ele é necessário ao bem-estar humano. De igual modo, a comunhão do Espírito Santo é um viajar diário e constante no companheirismo dele. É essencial ao nosso bem-estar espiritual. A medida de nossa fé está na proporção direta de nossa comunhão com o Espírito Santo. Mediante essa comunhão recebemos bênçãos espirituais e lhes falamos de nossos sinceros desejos. Embora a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus sejam imexuravelmente abundantes no céu, eles são inúteis para nós se não nos alcançarem. De modo semelhante, embora tenhamos o coração cheio de bons desejos, se o Consolador não nos ajudar a comungar com Deus pela oração, não podemos orar como convém. A Bíblia é clara na confirmação desse fato. Ora, o Senhor encamine os vossos corações ao amor de Deus e para a constância de Cristo, segundo o Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 5. Nesse versículo, o Senhor refere-se para a terceira pessoa da trindade, visto ser ela quem nos conduz ao amor de Deus e para a constância de Cristo, ou seja, a esperar em paciência por Cristo. Por mais que sejam abundantes a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus, se o Espírito Santo não encaminhar nosso coração a tal graça e amor, nossa fé será expressa por palavras vazias. Se o Consolador não nos ajudar a comungar com Deus, nossa oração será como a dos fariseus, carente de vida por completo. A Bíblia ensina com clareza que o Espírito nos assiste em nossa oração. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8 e o versículo 26. O versículo 20 da carta de Judas também ressalta o lugar do Espírito em nossa vida de oração. A palavra comunhão, usada por Paulo em sua bênção aos corintos, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, tem implicações profundas. A palavra grega tem dois significados importantes. Companheirismo O primeiro significado refere-se ao companheirismo na base de íntima amizade. Sem companheirismo com o Espírito Santo, não pode haver vida espiritual. Não há fé com poder e vitória. A igreja primitiva era abundante em oração fervorosa, em paixão transbordante, em rica vitalidade e ação de graças. Jorrava como uma fonte o resultado de seu companheirismo com o Consolador. Por que os cristãos atuais aceitam meras formalidades exteriores de religião, cerimônias de adoração áridas, ou veem a igreja como lugar de encontros sociais? Esse vazio tem deixado os jovens cansados do cristianismo e de sua forma de piedade. Eles se desiludiram, porque a igreja perdeu sua vida espiritual. John A. Marklin, ex-deão da Faculdade Teológica da Universidade de Princeton e do Seminário Teológico da Aliança Presbiteriana, disse numa reunião presbiteriana, É melhor que nos aproximemos da religião com sentimentos naturais do que irmos para ela com formas estéticas e metódicas carentes de poder dinâmico. Um dos mais importantes problemas que a igreja enfrenta hoje é que ela considera correto expressar os sentimentos em todos os campos, exceto na religião. A igreja presente necessita prover algo que inflame todas as paixões humanas. A partir do momento em que a igreja esteja programada e despersonalizada por completo, ela se torna meramente um memorial fúnebre de Deus em vez da instituição viva do poder de Deus. Qual a solução do problema que ela destaca? Fervoroso companheirismo com o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo. Sem ele, a igreja esfriar-se-á, dia após dia. A adoração passa a ser mecânica. A fé perde a paixão ardente que há algo maravilhoso na vida e a profundidade de nossa personalidade toda se esvai. Esse tipo de fé, como um fogão sem fogo, é uma fé que não produz frutos. Sabendo disso, a primeira pergunta que o apóstolo Paulo fez a alguns efésios que pareciam cansados e abatidos foi Quando Jesus viu que seus discípulos estavam tristes e desesperados, ele prometeu que o Espírito viria e permaneceria em seus espíritos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. João capítulo 14, versículos 16 ao 18 Podemos ter esse consolo, mas, com maior frequência do que acreditamos, os cristãos hoje nem mesmo têm ouvido falar do Espírito Santo. Isso é algo terrível. Como podemos desfrutar o companheirismo do Espírito Santo? Primeiro, reconhecendo que ele está presente em sua igreja e o recebendo de bom grado, desejando sinceramente sua orientação e dependendo dele a cada instante. O amor de Deus e a graça de Jesus só podem alcançar nosso espírito mediante esse companheirismo com o Espírito Santo. O segundo significado da palavra comunhão é trabalhar em parceria. Lucas capítulo 5, versículos 10 E conformar-se com, isso você vê em Filipenses capítulo 3 e o versículo 10 O Espírito Santo foi enviado para a terra com a finalidade de trabalhar em parceria com os cristãos para vivificar espíritos mortos, dando testemunho da graça de Jesus Cristo. Antes de deixar este mundo, Jesus disse aos seus discípulos Quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da Verdade que procede do Pai Ele testificará de mim e vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. João capítulo 15, versículos 26 ao 27 Podemos entender daí que a grande missão de pregar o evangelho foi dada primeiro ao Espírito Santo e depois aos santos que creram no Senhor Mas Jesus enfatiza aqui que a obra de evangelização deveria ser levada a cabo como uma ação conjunta entre o Espírito Santo e a humanidade com o Espírito Santo participando nesse trabalho como principal obreiro Podemos concluir que o motivo todo de evangelização hoje progredir tão pouco é porque a igreja regrediu na obra de ganhar almas e porque tem estado à beira da falência, pois o companheirismo com o Espírito Santo foi rompido Nos dias atuais, as pessoas não reconhecem o Espírito Santo nem o recebem de bom grado Uma vez que não, dependem dele terminam em fracasso tentando com esforço próprio realizar a obra de Deus Esse trágico fracasso foi ressaltado claramente no livro de Apocalipse Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10 Se essas palavras tivessem sido endereçadas ao mundo incrédulo não causariam surpresa mas foram ditas para a igreja de Laodicea aos cristãos no tempo do fim do mundo Que horrível revelação, meus irmãos Pense nisso Nosso Senhor disse que estaria conosco sempre mediante o Espírito Santo Entretanto, a igreja tenta fazer a obra de Deus mediante a adoração centrada no homem Afastando o Espírito Santo e deixando-o do lado de fora Não era assim na igreja primitiva Os santos do primeiro século reconheciam que a evangelização devia ser feita Do princípio ao fim Acompanhados com o Espírito Santo Quando os apóstolos pregadores foram levados perante o conselho judaico em Jerusalém A fim de serem examinados Pedro respondeu nestes termos da pergunta do conselho O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus A quem vós matastes Suspendendo-o no madeiro Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador Para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados Nós somos testemunhas destas palavras Nós e também o Espírito Santo que Deus deu para aqueles que lhes obedecem Atos capítulo 5 e versículos 30 ao 32 Pedro confirmou ali que a obra de evangelização dos apóstolos Era executada em parceria com o Espírito Santo Jesus não começou a pregar o reino do céu Senão depois de haver recebido a plenitude do Espírito Santo Só então ele levou a cabo seu ministério em três anos e meio Com grande poder e autoridade Reconhecida esta verdade Como ousamos pensar que podemos realizar a obra de Deus Tão somente com poder e sabedoria humana Um jovem chamado Brown Entrou numa escola de preparação de pastores Estabelecida por Charles Randall Spurgeon Depois que Brown recebeu o diploma desta escola Ele se tornou um pastor bem sucedido em Londres E milhares de pessoas se apinhavam para ouvi-lo Muitos admiravam a tremenda unção do jovem pastor E se perguntavam de onde vinha seu grande poder Depois de sua morte O segredo foi descoberto na velha e manuseada Bíblia que ele usava Em Atos capítulo 15 versículos 28 ele havia registrado uma nota ao pé da página Ó, quão importante é um trabalho no qual nosso companheiro principal é o Espírito Santo Sem sua parceria Nenhuma vida de fé ou obra evangélica tem valor A bênção e o sucesso em nossa vida de fé e de pregação do Evangelho Também estão em proporção direta Para a profundidade do companheirismo com o Espírito Santo Depois de ressurreto e antes de sua acessão Jesus reuniu seus discípulos junto de si E ordenou-lhes que pregassem o Evangelho ao mundo inteiro Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E certamente estou convosco todos os dias Até a consumação do século Mateus capítulo 28 versículos 19 ao 20 Mas depois de lhes ter dito isto O Senhor não mandou que começassem a pregar o Evangelho de imediato Disse-lhes que a pregação do Evangelho Não poderia ser feita sem a companhia do Espírito Santo Eu envio sobre vós a promessa de meu Pai Mas ficai na cidade Até que do alto sejais revestidos de poder Lucas capítulo 24 e o versículo 49 Pois João batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Não muito depois destes dias Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Atos capítulo 1 versículos 5 a 8 A maravilhosa vitória do Evangelho na Igreja Primitiva Ocorreu porque os discípulos obedeceram a ordem de Jesus De modo incondicional Eles ficaram em Jerusalém até que foram cheios do Espírito Santo E então saíram para pregar C. Camper Morgan Teólogo inglês e pastor abençoado Escreveu este comentário de Atos capítulo 5 versículos 30 ao 32 O testemunho do Espírito Santo é o único poder definitivo Com o qual a Igreja pode contar Dentre outros fatores este é o mais poderoso Se não podermos cooperar bem com o Espírito Santo Não poderemos exercer a influência do Evangelho Nem em Jerusalém Nem em Londres Se os que pregam o Evangelho Não são dotados com este poder invisível E se a Igreja Não refletir ao mundo esta luz eterna E misteriosa Que ela recebeu Então serão sempre deficientes Inúteis E tão frios Quanto a morte Embora seu aspecto exterior pareça Imaculadamente perfeito E excelente Se quisermos encher Londres Com o Espírito Santo Deveremos por todos os meios Realizar nosso trabalho Em companhia com o Espírito Santo Se fizermos apenas isto A Igreja marchará para sucessivas vitórias Com Deus Com Deus Através da alegria Ou da provação O livro de Atos diz Diz clara e repetidamente Que o Evangelho era pregado Tendo a companhia do Espírito Santo Em Atos capítulo 8 Que ele fosse para o Sul Em direção a Gaza Quão diferente é a vontade de Deus Ele fez reuniões em Samaria E foi para o deserto pela fé Não sabendo bem para onde ia Mas o Espírito havia planejado O alcance de todo o continente africano Pelo alcance de um etíope A quem Filipe encontraria Eis como a Bíblia descreve a cena Levantou-se Filipe e foi No caminho viu um etíope Eunuco E alto funcionário de Candace Rainha dos etíopes O qual era superintendente De todos os seus tesouros E tinha ido a Jerusalém Para adorar Regressava E assentado no seu carro Lia o profeta Isaías Atos capítulo 8 O Espírito Santo enviou Filipe Ao deserto A fim de pregar o Evangelho Da salvação A uma alma preparada E como este etíope Foi salvo Filipe Ceifou uma colheita Muito maior Do que teria ceifado Se tivesse Permanecido em Samaria Dirigindo reuniões De evangelização Não deveríamos Negligenciar Nem desprezar O que parecem ser Pequenas ordens Do Espírito Santo Não temos A mínima ideia Do que ele pode Estar planejando Através da nossa vida A palavra do Espírito Santo A Filipe Foi até mais específica Disse o Espírito A Filipe Chega-te E ajunta-te A este carro Guiado dessa maneira Filipe Aproximou-se do carro No momento E no lugar Exato Quando o eunuco Etíope Lia o capítulo 53 de Isaías A profecia Do sofrimento De Cristo Para a nossa expiação Que orientação Maravilhosa E maravilhosa O horário Estava apropriado Estava tudo preparado Depois de ouvir A explicação O etíope Recebeu Jesus Como salvador Havendo eles Chegado a um lugar Onde havia bastante água Ele foi batizado O que aconteceu Depois disso Mostra Quão poderoso Pode ser O companheirismo Com o Espírito Santo Na obra Da pregação Do Evangelho Quando saíram da água O Espírito do Senhor Arrebatou a Filipe E não viu mais O eunuco Mais jubiloso Continuou O seu caminho Atos capítulo 8 E o versículo 39 O Espírito do Senhor Arrebatou a Filipe Isto é que é Verdadeiro companheirismo Alguns poderiam Explicar Nossa falta de poder Sem a desculpa De que o Espírito Já não opera Neste modo Em nossos dias Mas Jesus disse Ele O Pai Vos dará Outro consolador Para que esteja Convosco Para sempre O Espírito É o mesmo Para sempre Ele está conosco Neste momento Se ele não pode Realizar o trabalho É porque os cristãos Hoje O traem E negam E além de não Dependerem dele Ainda não lhes Prestam atenção Negligenciar o Espírito Santo É que faz o poderoso Evangelho Tornar-se notícia Ultrapassada Como Antiguidade no museu No capítulo 10 De Atos Encontramos Outra cena De trabalho Em conjunto Pedro De parceria Com o Espírito Santo É enviado Para pregar A um centurião gentil Chamado Cornélio E a toda a sua casa Em Atos Capítulo 10 Versículos 9 Ao 20 Aqui uma vez mais Podemos entender Que o Espírito opera Para o livramento De almas Cornélio Centurião Do exército romano Em Cesareia Era um homem devoto Mas ainda não tinha Recebido a salvação O Espírito Santo De Deus Pela mensagem De um anjo Instruiu A Cornélio Que mandasse Chamar a Pedro Como o vaso Para pregar O evangelho Pedro Criado como judeu Ortodoxo Detestava amizade Ou até mesmo Uma simples conversa Com gentios Que eram imundos De acordo Com a lei judaica Mas a fim de Alargar O campo Do ministério De Pedro O Espírito Santo Feio entender Uma estranha visão Três vezes E então Ordenou a Pedro Que não duvidasse Mas fosse Para a casa Do gentil Cornélio Que ministério Maravilhoso Do Espírito Santo De Deus Ele havia preparado Ambas as partes O mensageiro E o que recebia A mensagem Escapa Para a nossa Compreensão O quanto É necessário Desesperadamente Necessário Esse mesmo Ministério Do Espírito Santo Hoje Enviar Um vaso Preparado Para um espírito Preparado Deus É o único Que conhece O horário certo Enquanto pregava O evangelho Na carta De Cornélio Pedro disse Ele nos mandou Pregar ao povo E testificar Que ele É o que Por Deus Foi constituído Juiz Dos vivos E dos mortos Enquanto ele pregava O Espírito Santo Começou a batizar As pessoas De uma forma Maravilhosa Obra Tão maravilhosa Quanto essa Só poderia ocorrer Com a parceria Do Espírito Santo E nós Vamos vendo Isso Em várias Passagens Da Bíblia Sagrada Nos ensinando De forma Clara Que os Que trabalham No evangelho Só deveriam Realizar Sua missão Mediante A companhia Do Espírito Santo Sem esperar Pela orientação Dele A semelhança Da igreja De Antioquia Que servia Ao Senhor E orava No Espírito Como poderia Alguém Ouvir-lhe A pequena E mansa Voz Deus Tem muitas Formas De trabalhar De coração Eu desejo Que todas As igrejas E instituições Engajadas Na evangelização Do mundo Hoje Sejam cheias Do Espírito Santo Em vez De estarem Cheias Apenas De pessoas De sorte Que possamos Experimentar A vitória Divina Que pode Ser obtida Mediante O evangelho Puro Só isso Não a pregação Humanista Secularizada Derrotista Mas O poder Do Espírito Santo Que fará Liberar A vitória Da mensagem Do evangelho Para o mundo Trazendo a realidade De um Cristo vivo E não De um Cristo morto Deus Ele trabalha E continua Trabalhando Não só Nessas épocas Bíblicas Mas nos dias Atuais Porque A ênfase É que o Espírito É o mesmo Devemos Depender Dele Em tudo Que nós Fazemos Reconhecê-lo Adorá-lo E dar-lhes Graças Dependendo Dele Continuamente E além disso Por certo Lembrar-nos De que o Espírito Santo Enviado pelo céu Para ser nosso Companheiro Na evangelização E no ensino Espera ser Convidado Para associar-se Conosco A Bíblia Nos mostra Que a ignorância Não é a única Coisa Que nos impede De ter Parceria Com o Espírito Santo A falta De humildade Para esperar Nele É também Outro Fator Nós lemos Em Atos Capítulo 16 Versículos 6 Ao 10 Que Paulo Trabalhava De parceria Com o Espírito Santo É certo Que Paulo Foi o apóstolo Dos apóstolos A quem Deus Usou poderosamente Mas devemos Reconhecer De igual modo Que até um apóstolo Tão sensível Ao Espírito Santo Como Paulo Era capaz De cometer Atos Afoitos Devido Ao seu Grande zelo Na pregação Do evangelho Foi isso Que aconteceu Passando Paulo e Silas Pela Frígia E pela província Da Galáxia Foram impedidos Pelo Espírito Santo De anunciar A palavra Na Ásia Quando chegaram A Mísia Tentaram ir Para a Bitínia Mas o Espírito De Jesus Não lhes permitiu Quando lemos Esta passagem Parece-nos Que estamos Vendo Jacó Lutando com O anjo de Deus As expressões Foram impedidos Pelo Espírito Santo E o Espírito De Jesus Não lhes permitiu Tem um sentido Combativo Paulo tentava Avançar Para pregar E o Espírito Santo Puxava-o Para trás Cenas assim Tão vívidas Na Bíblia Mostra-nos Que o Espírito Santo Dirigia Os passos De Paulo É impossível Captar Plenamente A tremenda lição Que esta passagem Ensina Esta cena Maravilhosa Revela Com clareza Que o Espírito Santo Quer tomar parte Na obra Da evangelização Como companheiro E que O iniciador Da obra Não é nenhum Ser humano Mas o Espírito Santo Quando eles Não se deixam Conduzir com facilidade O Espírito Santo Usa até mesmo A força Para fazer Que seus santos Obedeçam O plano de Deus Para a realização De sua obra Ele nos manda Evangelizar Nos envia Para a colhita Mas ele deve ser O participante Principal O próprio Paulo Que possuía Caráter Quase imaculado E perfeito Enfrentava Dificuldades Em ser guiado Pelo Espírito Santo Devido A sua paixão Ardente E vontade Indomável Talvez O objetivo De Deus Permitindo que Paulo tivesse Um espinho Na carne Segundo Coríntios Capítulo 12 Versículo 7 Fosse para que Paulo sentisse Sua fraqueza E dependesse Inteiramente Do Senhor Deduzimos daí Que devemos Sempre buscar Primeiro A orientação Do Espírito Santo E sermos Obedientes E quebrantados Afim de podermos Ser conduzidos Por ele Como ovelhas Por um só pastor Só então Poderá o evangelho Ser pregado Com parceria Com o Espírito Santo Se tentarmos Fazer O trabalho Sem ele Entristeceremos O coração De Deus Pois tal Companheirismo É indispensável Para a igreja Então que Deus Abençoe a todos Que você comece A desenvolver Uma vida De companheirismo Com o Espírito Santo Seja sensível Para ouvir A voz Do Espírito Santo E seja guiado Aprenda com ele E você vai ter Uma vida Vitoriosa Em nome de Jesus Pessoal Aqui é o pastor Gilson Soares Deixe-me agradecer A sua companhia Muito importante Estar com você Nessa jornada de fé Quero agradecer De coração Aos dizimistas Ofertantes Colaboradores Mas quero me dirigir Especialmente A você Nesse momento Nós estamos Com a campanha Para adquirir O terreno Da igreja Boas Novas Em Guarabira E a construção Do templo Abençoe Esse canal Abençoe Essa obra Pelo menos Com 5 reais E com certeza Deus vai abençoar Você muito mais Lógico Que você pode Abençoar Com qualquer valor Que Deus Colocar no seu coração Mas eu estou dizendo Pelo menos Com 5 reais Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Sucesso na sua caminhada